A atriz estreou na TV em 2006. Já em 2008, Pérola assinou o contrato com a Record TV, onde está até hoje. Olha, a minha entrevistada de hoje é bem novinha de idade, 30 anos, mas é velha de carreira, brincadeira. Ela já tem 16 anos de carreira, 12 deles, só aqui na Record, na nossa telinha, Pérola Farias, linda, maravilhosa. E aqui em Goiânia, fazendo um novo trabalho. Prazer conversar com você, Pérola. Prazer é meu, gente. Estou adorando estar aqui. Que lugar maravilhoso, que as pessoas são super receptivas com a gente, né? Agregadoras, assim. Eu fui muito bem recebida. Não quero ficar aqui só uma semana, não. Quero ficar mais tempo. Ah, amor! Ah, a gente se acostuma, se adapta, né? Carioca já está acostumada com calor, que o clima seco é diferente mesmo, né? Mas, para tudo tem um jeito. Pérola, eu comecei brincando, né? Você está com 30 anos de idade, é novinha ainda, eu já tive 30, tenho saudades. Mas já são 16 anos de carreira, você começou bem novinha. Eu comecei com 14 anos e até hoje, né? Estão aí aprendendo, né? Cada dia aprendendo mais. E essa experiência desse filme, por exemplo, é um aprendizado, o primeiro longa da minha vida. E o elenco desse, né? A gente nunca se acostuma com uma Sueli Franco, né? Na nossa frente, a Alexandra, um elenco, assim, Raimundo. A galera maravilhosa. E é cada dia aprendendo mais, de verdade, assim. O lado bom da profissão é que a gente nunca chega no topo, assim, né? A gente está sempre se aprimorando e é importante ter isso em mente também, né? Mas você ainda considera que você é inexperiente com 16 anos de carreira? Ah, com certeza. Imagina quando eu olho para essa galera que tem 60 anos de carreira, eu falo, nossa, eu estou, assim, no início, engatinhando muito, muito. Ela participou da novela Gênesis, onde interpretou a rainha Ken. E para dar vida a essa personagem, Pérola passou por uma transformação. Foi um trabalho que exigiu uma certa mudança para mim, que foi um desafio, né? Que eu não esperava viver tão cedo isso. Eu sempre falei, um dia eu vou fazer uma personagem que raspa a cabeça. Eu amo mudar o visual. Já mudei o visual várias vezes para personagem. Acho caracterização essencial, assim, para a gente perceber o que é o personagem, encontrar realmente as características dele. Mas eu não esperava que fosse raspar a cabeça. Foi muito emocionante para mim, assim, eu falo até que eu me enxerguei adulta depois que eu raspei a cabeça, que eu sempre tive aquele cabelinho igualzinho, né? Apesar de mudar, era sempre a mesma cara. E realmente foi um trabalho que me fez abrir mão, realmente, daquela vaidade, né? Perceber o que é o ator emprestar o corpo para o personagem. Foi muito especial. E trabalhar no meio da pandemia, com todos os cuidados, claro, né? Que a Record sempre teve muito cuidado com isso. Mas não deixar de trabalhar foi muito legal também. Porque a gente sabe o quanto foi complicada essa fase, assim. E, né? Teve que parar tudo. E, ao mesmo tempo, a gente conseguiu manter ali um trabalho. E ter essa esperança de que as coisas iam voltar em algum momento. E estão voltando agora, né? É muito bom também ver isso. A atriz, que já fez vários papéis na Record, conta que cresceu dentro da emissora. Várias fases da vida dela foram compartilhadas com os personagens que interpretou. E, claro, sempre tem um que marca muito. Teve uma personagem que nem foi um desafio na questão da caracterização, mas foi um desafio para mim, assim, pela personalidade, que foi a caçaia de O Rico e Lázaro. Todo ator, mais ou menos, tem um perfil dentro de uma emissora, né? O que faz o mocinho, o que faz o vilão, aquela coisa. E eu falo que eu fui criada na Record, né? Porque a Record me viu crescer. Eu fazia autoescola, eu pedia liberação na novela para ir fazer a prova, essas coisas, né? Fiz faculdade e pedi a liberação para fazer prova na faculdade. Tudo isso, assim, a Record acompanhou o meu caminho, né? Eu aprendi muito lá dentro. E foi me dando personagens que foram presentes. Mas eu sempre tive um perfil mocinha, boazinha e tal. E aí teve uma época que a Record começou a me dar os desafios, e começou pela caçaia do Rico e Lázaro, que foi a primeira personagem que era mocinha, doce, como eu sempre fiz. Mas ela tinha uma força. E aí foi a primeira vez que eu resolvi trabalhar com uma coach junto comigo na novela, porque eu queria fazer um personagem que fosse mocinha, doce, mas que eu mostrasse alguma diferença, para não ser sempre o mesmo perfil. E eu falei, eu vou mostrar uma mocinha diferente, sabe? E foi muito legal, porque eu sei que eu sou uma pessoa mais esse perfil, porque eu sou assim na vida, né? Boazinha e tal. E foi quando eu descobri a minha força também, como pessoa. Pérola está em Goiânia gravando um longa-metragem. É o primeiro filme na carreira da atriz. Eu achei interessante, porque até a forma do roteiro é diferente, eu estou me adaptando a tudo, né? Chega o roteiro, eu não entendo nada. Eu falo, gente, mas peraí, qual é o meu horário? Que cenas que eu tenho? É incrível a diferença. Mas uma coisa que a gente tem, assim, bem diferente de novela é a questão da preparação. A gente tem mais tempo, né? Novela é tudo muito corrido. Mas eu acho legal, porque também quem faz novela faz tudo, né? Porque a novela, o ator acaba tendo que se adaptar mesmo ao personagem de uma hora para outra e depois acaba a novela, você abandona o personagem de uma hora para outra também. E no filme você vai meio que cultivando o personagem dias e dias, e aí você vive aquela história. Então tem um tempo maior para criar, criar uma interação entre a família e tudo mais.